Bem-vindos ao Recebidos de Setembro Bom pessoal, o Recebidos desse mês tá bem caótico porque setembro é meu aniversário então bastante gente mandou coisa e não é de forma nenhuma reclamação é só um adiantamento de que eu posso me confundir um pouquinho aqui tô dando uma organizada pra ter espaço aqui pra vocês e eu tô gravando isso no dia 25 de setembro tem gente que me disse que os presentes que mandaram ainda não chegaram então no mês que vem vocês provavelmente vão ver mais presentes chegando por aqui e eu já queria agradecer de forma bem ampla todo mundo que me mandou alguma coisa mesmo não sendo meu aniversário durante o ano eu deixo a minha wishlist da Amazon tanto aqui no box de inscrição quanto lá no Instagram e aí de vez em quando aparece em livros surpresa é sempre muito gostoso receber esse carinho de vocês eu sempre guardo com os bilhetinhos então quando eu vou ler eu me lembro de cada um e é uma recompensa assim muito afetiva pra mim porque eu fico me perguntando o que que passou pela cabeça de vocês na hora de escolher aquele presente em especial, sabe? mas vamos parar de delongas porque tem bastante coisa hoje pra mostrar o primeiro livro, e aqui provavelmente estou numa ordem caótica é então uma história simples da Leila Guerreiro esse livro aqui quem me deu foi o Vinícius do Latina Leitura lá do Instagram é um livro que ele gosta muito e que é um livro de jornalismo literário até onde eu sei ele vai acompanhar um campeonato de dança que tem no interior da Argentina a única coisa que eu me lembro disso aqui porque eu ouvi falar desse livro primeiro pela Natasha do Redemunhando, né? e comentando aqui a tradução é da Raquel Gutierrez é um livro bem fininho, de menos de 100 páginas mas eu lembro que a Natasha comentou que uma das coisas que acontece quando você ganha esse campeonato é que você não pode mais participar desse campeonato de dança então é muito curioso, porque também assim chegar no ápice de ganhar também é de alguma forma não poder mais participar então tem todas essas contradições super interessantes, curiosas e com essas duas indicações é claro que eu estou louca pra conhecer a escrita dessa autora e jornalista argentina recebi também dois livros e aqui foi da minha família especialmente da Raquel, da Luana e da Fernanda que mandaram pra mim elas pegaram na minha wishlist então elas me presentearam com Reze pelas Mulheres Roubadas da Jennifer Clement pela editora Roco esse aqui é traduzido pela Lea Viveiros de Castro eu fiquei sabendo desse livro aqui por causa de uma amiga minha, a Jana e a Jana me indicou esse livro porque ele vai contar sobre as mulheres no México e como nessa cidadezinha em específico o narcotráfico ocupou esse vazio deixado pelo Estado e vai falar sobre essas violências que elas sofrem especialmente por serem mulheres e aí como, por exemplo, as mães fingem que as crianças nasceram homens pra não perderem suas filhas então assim, me parece bem complexo e exatamente o tipo de narrativa que eu gosto a Jennifer Clement também é jornalista apesar de ela ser mexicana só organizando aqui e eu recebi também Sobre a Terra Somos Belas por um Instante do Ocean Vuong esse autor aqui, Vietnami, também publicado pela Roco esse livro aqui tem a tradução do Rogério Galindo ele também foi enviado pelas minhas primas a Raquel é minha prima direta e as filhas dela, a Luana e a Fernanda já tem 18 anos pra mais então é engraçado que eu chamo todas de primas mas são primas e primas de segundo grau e esse livro aqui, tudo que eu sei é que é a história desse protagonista que é o cachorrinho que começa a escrever cartas pra essa mãe que não sabe ler e ele vai rememorar então toda a história familiar até o dia do seu nascimento e aí vai ser essa troca bastante poética pelo que eu tenho visto nas resenhas e nos comentários no Instagram recebi também do meu querido amigo o Will do Transgressão Literária ele tá sem publicar um tempo mas ele me mandou o As Lembranças do Porvir da Helena Garro publicado aqui no Brasil pela Arte Letra com tradução de quem? cadê a tradução? quem traduziu a Arte Letra? tradução de Yara Tzotti então essa edição bem bonita esse livro aqui é um livro também mexicano a Helena Garro é então a companheira do Octavio Paz ela também teve um caso com o Bia Casares eu adoro fofoca literária e ele escreve As Lembranças do Porvir que é um romance essencialmente de realismo fantástico ainda que ela não gostasse dessa nomenclatura e que sai quatro anos antes do Sendo de Solidão mas que acaba não tendo toda essa visibilidade no boom latino-americano muita gente ama o boom de boom da testosterona em partes porque sim, existiam menos mulheres ainda escrevendo na época mas mesmo as que escreviam tinham menos visibilidade isso fica muito claro pra gente com o passar dos anos e essa rememoração histórica e aí a Helena Garro é uma dessas pioneiras do realismo fantástico e também uma autora mexicana recebi do meu amigo Hugo textos anarquistas do Bakunin esse livro aqui ele tira da própria biblioteca dele pra me dar e eu tenho um carinho imenso quando as pessoas fazem isso porque eu sou muito apegada aos meus livros então eu sei o quanto é especial quando eu tenho esse carinho de tirar da minha estante e dar pra alguém ele falou assim ah, desculpa, deve ter umas anotações minhas eu falei, não, eu adoro ver, fiquem em paz então achei bem legal e também a própria escolha de me dar um livro do Bakunin que é desses autores importantíssimos que eu nunca li então vou começar por esse livro é o único que eu tenho na estante aí eu recebi do meu amigo Márcio esse livro aqui Os Nossos Antepassados do Ítalo Calvino ele disse, ele comentou aqui no bilhetinho que ele me mandou o Márcio que tinha o canal Leitor 96, né mas ele desativou o canal agora e a gente levou os livros juntos esse aqui ele mandou falando assim também quero ler, então vamos ler junto e ele viu que tinha dois livros da minha lista de desejos do Ítalo Calvino só que ele falou meu, é parte de uma trilogia então o Nosso Antepassados ele reúne essa trilogia que é composta pelo Visconde, Partido ao Meio o Barão das Árvores o Cavaleiro Inexistente provavelmente vou começar o Ítalo Calvino por aqui eu tenho só dele aqui além desse o Porquê Ler os Clássicos mas ainda que eu leia o Porquê Ler os Clássicos antes é uma não ficção, né a ficção dele mesmo provavelmente vai vir por aqui e eu adorei receber esse livro do Márcio principalmente porque foi inesperado eu não imaginava que ele escolheria esse livro da minha lista de desejos recebi do meu amigo Matheus do opa do leitor minimalista lá no Instagram ele me deu esse livro aqui Pensamento Feminista Hoje Perspectivas Decoloniais que é um livro organizado pela Heloisa Buarque de Holanda publicado no Brasil pela Bazar do Tempo tem textos de diversas autoras e aí provavelmente a tradução também vai ser múltipla deixa eu verificar aqui porque tem muitas autoras estrangeiras, né edição, organização tradução é tradução de P. Moreira, Bárbara Martins Bruna Mendes, Cristiane Carvalho Igor Orreda, Juliana Araújo e Juliana Luz eu tô lendo uma outra coletânea escrita pela organizada pela Heloisa Buarque de Holanda que é a Explosão Feminista que antecede essa coleção, né coloridinha que ela tem pela Bazar do Tempo em que ela organiza diversos textos feministas por temas mais abrangentes e o Explosão é uma coisa muito mais brasileira muito mais de apresentar o feminismo mas tá sendo muito interessante apesar dessa perspectiva bastante introdutória é um organizador de ideias e eu acho que a Heloisa tem um bom trabalho em unificar esses textos e apresentar esses textos então isso me deixou com mais vontade de ler esses outros livros que ela tem organizado pra Bazar do Tempo ah, e o Matheus comentou lá no bilhetinho dele que ele rompeu com o protocolo dele que é de não dar livros teóricos pras pessoas eu achei tão bonito eu vou até ler pra vocês ele disse assim vou quebrar meu próprio protocolo e mandar um livro teórico acadêmico sei que este é um tema que te inquieta e considero um momento político insano quero contribuir pra tua resistência ah, eu achei tão lindo assim precisei ler pra vocês obrigada aí Matheus recebi depois da minha amiga Jessica Matos calma aí que tá fora de ordem recebi dois livros da Jessica porque ela nunca me dá uma coisa só e a Jessica ela tem o costume de mandar um livro todo ano e dizer assim como tu ainda não tem um desse e aí o livro desse ano que é o como tu ainda não tem e eu falo tu porque a Jessica é gaúcha a Jessica Matos, né do canal Jessica Matos não sei se eu falei isso no começo ela me deu então as meninas da Lígia Fagundes Telles a Lígia é uma grande falta que eu tenho porque como vocês sabem eu já li toda a obra da Hilda Hust Clarice eu já li bastante coisa talvez assim um terço da obra pelo menos da Lígia eu li contos esparços e inteiro um livro de ano passado eu já ganhei um livro da Lígia que eu falei que ia ler e não li coloquei como prioridade e não li e romance em específico eu não tenho nenhum dos livros então esse aqui é o primeiro romance da Lígia que eu recebo e esse livro aqui é muito importante as meninas vai contar essa história dessas três garotas durante a ditadura militar brasileira é um livro que é publicado durante a ditadura que passa pela censura então sabe são livros que realmente como é que eu ainda não tinha e ela mandou assim amiga abre esse primeiro é um dos meus favoritos da vida e jurava que tu já tinha lido mas pelo visto meu trabalho aqui é resolver esses lápis acho que tem a ver contigo tomara que goste e ela tinha razão é mesmo o trabalho da amiga resolver esses lápis e eu espero muito gostar e o outro que ela me mandou então é a biografia da Frida pela Reden Herrera eu sou louca pra ler esse livro há muito tempo eu era uma ótima leitora de biografias uns anos atrás eu acho que os livros mais densos que eu li quando eu era mais jovem eram biografias eu li a biografia do Lennon a biografia dos Beatles a biografia do David Bowie a biografia sabe muitas biografias e hoje em dia eu acabei perdendo um pouco esse hábito e aí eu tô um pouco nessa de comprar um pouco mais de biografias eu comprei algumas no final do ano passado pra ver se eu retomo se eu pego um pouco esse desejo consegui esse ano ler o da Pagu que era mais curtinho ali né que era na verdade os diários dela mas eu acho que já é um bom começo no retorno a esse tipo de texto que eu gosto tanto e a Frida como vocês sabem é uma figura que eu gosto muito então tem assim muito mais vontade de pegar pra ler né recebi da minha amiga Natasha do Redemonhando foi o primeiro presente em esse ano o livro da Wislau Zimborska Um Amor Feliz esse livro aqui ele deixa eu só confirmar ele tem tradução da ah o da Frida ele tem tradução de quem vamos ver cadê Globolivros Renato Marques o da Zimborska tem a tradução da seleção tradução e prefácio da Regina Prisibissen e aí o que eu acho legal é que isso aqui é uma edição então que ela tem a como fala ela é uma edição bilíngue o que eu acho impressionante porque a a Zimborska ela é polonesa então assim eu vejo as palavras não faz nenhum sentido pra mim a quantidade de consoante que tem mas é bonito de ver e esse livro aqui também tem o discurso que ela fez que ela preferiu no Nobel eu ganhei esse ano também o Poemas dela que tá em algum lugar por aqui da Ana e aí é legal porque eu tô fazendo agora esse projeto de ler dois três livros de uma poeta pra fazer o quadro Busa Não Poeta eu tenho aqui já três livros da Angélica Freitas que eu tenho nesse intuito mas agora a Zimborska também tá cravando aí seu espaço com já esses dois livros que eu tenho só falta um que aquele Domingo Feliz se eu não me engano ou alguma coisa de domingo enfim e aí com certeza tô louca pra ler porque eu já li poemas soltos da Zimborska que eu gosto muito aquele poema Filhos da Época pra mim assim é impactante e ela é uma mulher assim muito especial tem um poema da ai qual que é o nome dela? da Martins Marx sobre uma foto da Zimborska na Academia Sueca que ela tá com a cabeça pra trás assim fumando um cigarro e é tão bonita essa foto e é realmente potente demais a Zimborska essa mulher que já tem uma idade ela tem todos assim tudo que precisaria pra entrar no estereótipo da mulher sisuda europeia e tal e ela divertida fumando tem uma capa do livro dela que é ela fumando e ela assim né se sentindo confortável então é uma imagem muito potente né e aí tem esse poema da Ana Martins Marx enfim é uma figura que me chama muito a atenção recebida minha querida amiga Ana Lu do canal Livros e Mais precisamos falar sobre Kevin da Lionel Shriver esse livro aqui tem tradução de Betty Vieira e Vera Ribeiro e eu fiquei muito contente porque assim eu tinha esse livro aqui na na wishlist há muito tempo eu nem lembro o que foi que me motivou a querer ler esse livro só que eu tinha até me esquecido um pouco dele o filme é aquele filme que tá em todas as minhas wishlists de streaming pra assistir depois que eu ler porque eu adoro é a Tilda Swinton que faz a atriz não me lembro agora é Tilda Swinton no papel principal do filme e aí adoro ela então tem essa questão e aí eu fiquei nessa assim de tipo nossa que livro que é quando chegou eu não reconheci a capa e aí eu fiquei muito feliz com a mensagem da Ana porque ela disse que é um livro que ela ama ela usou a palavra em maiúscula fenomenal e a gente conhece a Ana animada espero que vocês conheçam porque é maravilhoso ver a Ana animada com o livro e aí eu falei nossa que legal eu não tenho o costume de ler esses livros que tem mais uma pegada não necessariamente policial mas de ação e esse ano eu acabei pegando alguns mais assim tenho gostado bastante e aí recebi essa indicação da Ana de um livro que eu já tinha interesse e depois ainda a Ellen Maria Vasconcelos que é uma tradutora respondeu também falando meu eu adoro esse livro a Lana Oshiver era rasa eu falei caramba muito bom saber muito bom ter essa indicação principalmente porque elas falaram que é um virador de páginas assim que você pega então é perfeito pra pegar quando você tá meio enjoadinha de ler eu falei meu muito legal receber esse livro aí eu recebi dois presentes de um não só de um seguidor aqui mas um apoiador do Catarse tem se tornado cada vez mais com os nossos papos um amigo querido o Nicolas Chalini ele me mandou dois livros né e o Nicolas ele é francês radicado aqui no Brasil agora ele me mandou dois livros e ele mandou uma mensagenzinha assim tinham que ser referências francesas e ele me mandou então o Pai Goriot do Honoré de Balzac eu não li nada do Balzac eu tenho eu sempre tive uma resistência um pouco com as literaturas francesas que eu li eu não gostava muito este ano foi um momento de virada pra mim eu acabei aproveitando muito mais essas literaturas e aí eu fiquei bastante feliz também de receber um clássico desse porque eu acho que clássicos franceses eu só li o Madame Bovary do Flaubert e eu quero conhecer mais né pra além de alguns contemporâneos que eu tenha gostado e também me mandou um quadrinho que eu queria ler há tanto tempo Olympe de Gouche feminista revolucionária e heroína pra quem não conhece eu comentei um pouco da de Gouche no meu vídeo sobre reivindicação dos direitos da mulher da Mary Wollstonecraft porque o que acontece é que a eu não sei exatamente de repente acho que a União Europeia escreve né ou os países da União Europeia entram numa pira de escrever documentos chamados Direito do Homem e do Cidadão e aí a primeira pessoa a se revelar contra isso é a Olympe de Gouche e ela escreve os direitos da mulher e da cidadã francesa e ela né completamente mal vista mas ela faz essa reivindicação da mulher como cidadã e ela faz essa disputa de poder eu sei que a Olympe tem várias críticas a ela pela forma como ela vivia e aí é claro que existe também esse meu interesse na leitura da biografia dela de entender o que era verdade o que era distorcido eu acho bem interessante não acho que o que ela reivindica politicamente necessariamente se perde por causa de algum problema dela mas o que eu vejo muito que é uma inadequação aos papéis que a mulher deveria desempenhar na época né e aí eu gostei bastante porque o Nicolas me indicou um filme recentemente que eu assisti que é o Baili das Loucas que também é um filme francês e que fala dessa inadequação das mulheres que não correspondiam aos ideais do que é necessário pra uma mulher se encaixar na reprodutibilidade social né e esse filme lançou agora dia 17 um dia antes do meu aniversário no Prime Video então assistam se vocês puderem é bem legal e acho que pode dialogar um pouco essa questão da The Gouge né enfim e aí eu tô bastante curiosa pra ler e aí só pra fazer o link do porquê eu falei disso no vídeo da Mary Wollstonecraft aí o o livro da Wollstonecraft que na época era um documento ele é escrito então baseado no documento da The Gouge e aí eu até já vi algumas vezes o da Wollstonecraft citado como primeiro documento feminista e aí eu não sei o que é que determina isso né se ele é citado assim porque foi o primeiro por exemplo realmente enviado a coroa porque teve esse envio por parte da Wollstonecraft que talvez a The Gouge não tenha conseguido e se eu não me engano a The Gouge ela é guilhotinada inclusive tem uma guilhotina aqui na parte de trás e aí eu não sei se é essa relação ou se é realmente um apagamento por causa da língua inglesa ter tido uma maior influência no mundo depois né então fica essa dúvida mas talvez até no quadrinho eu descubra e por último na sessão presentes eu recebi da querida Pathy esse livro aqui O Golpe da Barata Tem Fantasmas em Casa da Gato Fernandes eu não conheci esse quadrinho quando chegou aqui veio super com cuidado ela mandou com cartinha escrito a mão com bilhetinho eu adoro o carinho da Pathy agradeço muito mesmo todo apoio que ela dá e aí ela comentou aqui né e a Pathy assim a Pathy segue o canal segue o Instagram apoia no Catarse ela tá sempre presente tá sempre conversando e ela mandou isso aqui eu fiquei tipo no que que é e tal e ela falou que achou minha cara e eu rodei e assim é uma quadrinista argentina transfeminista militante dos direitos LGBT e ela vai falar aqui da questão de um abuso que ela realmente sofreu e ela vai fazer muito essa ligação com o universo animal e eu tô pra ler ele porque eu li recentemente Bons Trans do Lino Arruda que é uma produção nacional independente de um autor trans que também faz esse diálogo da questão das transições com o mundo animal com né não só com o mundo animal mas até o mundo vegetal a ideia do que é natureza e aí eu falei putz talvez tenha um diálogo legal ali entre esses latino-americanos e então eu vou quero ler pra tentar fazer uma aproximação vamos ver se rola e agora vamos a parte de recebidos de editora e trocados no mundo aí né porque eu troquei bastante livro também esse mês tinha uns créditos extras no Scooby que sobraram no mês passado e eu consegui gastar tudo esse mês se vocês têm Scooby o meu perfil fica sempre aqui embaixo me adiciona lá e sabe porque eu tô sempre trocando livro sempre vou atualizando lá eu coloco os vídeos também sempre no Scooby então é um jeito legal de me acompanhar também primeiro eu vou mostrar pra vocês três livros que chegaram da editora Moinhos o primeiro deles eu já li então eu não vou me alongar muito porque eu pretendo gravar a resenha em breve que é janeiro da Sarah Gadiardo a Sarah Gadiardo é uma autora argentina ela escreve ali na década de 50 esse é o primeiro livro publicado por ela é publicado em 1958 e ela foi longamente esquecida na literatura argentina até que em 2004 mais ou menos o Piglia cita ela como uma das autoras básicas da literatura argentina e aí isso tem efeito alguns anos depois na publicação da Gadiardo não só na Argentina na republicação dos livros dela como traduções o primeiro livro dela a chegar aqui no Brasil vou pegar porque tá aqui pertinho foi Eice Ruaz esse livro publicado pela editora Relicário tá super na minha mira agora pra ler agora que eu conheci o que acontece quando eu vi o Janeiro eu acabei conversando com o Vini do Latino Leitura e a gente leu juntos mas eu pensei assim o Eice Ruaz tem toda uma proposta formal de linguagem e tal que eu saberia que eu sei que no Janeiro já não tinha é o primeiro livro ela tinha 23 anos era bastante jovem falei vou ler o Janeiro antes pra depois ir pro que vem conforma e conteúdo e o Janeiro na verdade ele já é super bem escrito e ele já explora muitas e muitas questões que assim pra mim é surpreendente que uma garota de 23 anos explore porque ela vai falar de violência sexual ela vai falar de gravidez indesejada ela vai falar de aborto então ela fala de tudo isso numa novela de menos de 100 páginas é impactante e eu falei que ia falar menos e não falei menos falei mais né enfim chegaram junto com o Janeiro Fatal Error do Michel de Oliveira esse aqui é um livro de contos e eu já tinha ouvido falar muito bem do Michel pelo outro livro dele o anterior de contos na verdade ele não sou um meio mas eu tinha ouvido falar anterior ainda não sei se exatamente o primeiro que é o Sagrado Coração do Homem que fala sobre masculinidade esse aqui pelo que eu entendi são contos que dialogam com a ideia da tecnologia e eu achei isso muito legal porque eu acho que é algo que me interessa bastante como a literatura dialoga com questões bastante atuais e eu achei também interessante que na orelha feita pelo Marco Severo ele já tira da frente o Black Mirror ele fala não é tipo Black Mirror sabe e eu acho legal quando a gente refuta essas digamos assim aproximações muito óbvias sabe porque pra mim elas parecem um pouco menos verdadeiras elas parecem meio mais aproveitação do que realmente uma referência então o fato de estar escrito ali que não é igual Black Mirror assim dobrou minha vontade de ler falei é isso valeu Marco e também recebi Luto, Cansaços e Dores da Mahana Cassiavigliani é uma autora nacional também é um livro de contos ele é bem curtinho também assim como o Fatal Error e eu gostei bastante da ideia de serem eu não sei pelo que eu entendi da proposta dele são contos indigestos são protagonistas ranzinsas e eu tenho gostado bastante disso na literatura ainda mais nos momentos que a gente vive é bom também se reconhecer um pouco nisso não ser um Dom Casmurro mas ter essa essa coisa que ela é menos sociável eu acho interessante quando isso é trazido pra literatura também recebi dois livros da Oficina Raquel que inclusive chegaram ontem então são os últimos livros incluídos aqui o primeiro deles eu tava esperando há um tempo já faz muito tempo que eu quero ler que é então Memórias de Mama Blanca da Teresa de la Parra essa autora é venezuelana dela eu tenho aqui também o Ifigênia esse aqui é um dos livros mais conhecidos dela e tá na coleção Mulheres de Todos os Tempos da Oficina Raquel esse aqui é aqueles livros que eu ouvi falar muito e não me lembro exatamente o que ele vai trazer e eu quis deixar assim eu quis pegar ele na surpresa então vocês vão ter que confiar em mim também nessa dica sem ter lido e eu recebi Bucareste Budapeste Budapeste Bucareste do Gonçalo Tavares esse autor português esse livro aqui tem três contos do Tavares que vão estar então ambientados em três diferentes capitais europeias esse aqui é o sexto livro do Tavares que eu tenho na minha estante e eu nunca li o autor então ele passou a Agatha Christie em autores que nunca li e tenho muitas edições então se torna agora uma prioridade também pra eu descobrir o que eu acho dessa literatura do Tavares ele é um autor muito renomado português mas eu também já ouvi dizer que não é toda a extensa a bibliografia a bibliografia dele que é interessante que existem momentos específicos e assim pelo que eu tenho checado o que tem sido publicado em editoras independentes é o que tem de maior qualidade do Tavares então espero que esse livro também se enquadre aí e a gente vai conversando sobre esse autor que eu tenho bastante curiosidade de ler principalmente porque eu vi ele aqui num evento em São Paulo e ele leu um trecho de um livro dele que assim me encantou não sei como eu não li depois daquilo como eu não peguei o livro naquele dia e levei pra casa mas agora tendo ele aqui fica mais fácil chegou aqui deixa eu deixar pra depois pra eu organizar por editora chegou aqui o meu kit da Bazar do Tempo do Clube F eu assinei por seis meses então até dezembro eu vou receber e eu acho que esse aqui é o que eu menos gostei eles mandaram de brinde então esse mousepad é bem bonitinho aqui do lado eu vou ler pra vocês tá escrito escrever, criar, trabalhar, lutar sonhar, participar desejar, compartilhar amar, transformar por um mundo feminista e veio o que? além da cartinha do mês veio um cartão com a autora e uma frase dela que é durante muito tempo não me dei conta de que era aquela coisa em segundo plano aquele outro desenho meio desbotado mas hoje tenho certeza de que é uma mulher Charlotte Perkins Gilman em papel de parede amarelo veio o marcadorzinho também super fofinho bem bonito e a edição com tradução da Heloísa Seixas que tem o papel de parede amarelo e outras histórias por que que eu digo que esse aqui pra mim é talvez o pior volume o pior livro que eu recebi do Clube F até agora esse aqui é o terceiro que eu recebi mas vamos lá primeiro porque assim é um livro bem pequenininho fininho tal ok isso não necessariamente é um problema mas é um livro da Charlotte Perkins Gilman é uma ideia e eles trazem isso na apresentação de construir uma biblioteca básica feminista eu acho isso interessante principalmente esse diálogo com a literatura mas aí aqui a gente vai ter o que? a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis seis contos que é a reviravolta se eu fosse um homem uma mulher honesta uma mudança o coração do senhor Peebles e o poder da viúva então assim tem esses contos que eu não sei se já tinham sido publicados no Brasil nunca tinha visto antes então acredito que sejam inéditos aí depois a gente tem Herland Terra da Mulher e Strat eu não entendo não consigo visualizar qual que é a intenção de você publicar extratos de um livro porque primeiro esse livro já foi publicado no Brasil por duas ou três editoras tá em domínio público então fico me perguntando qual que é a função né e ah se for uma pessoa que vai estudar ela vai querer ler na íntegra se não é uma pessoa que vai querer estudar ela também não sabe sobre o livro então por que ela leria extratos fico me perguntando isso e aí no final tem o papel de pera de amarelo né então esses dois não eram inéditos mas é interessante que estejam aqui já que a ideia é compilar eu só não me pergunto realmente o porquê de publicar extratos da Perkins Gilman do Herland que já tem no Brasil porque não incluir a obra na íntegra aqui e assim tô super aberta pra ouvir vocês mas eu não consigo realmente pensar sequer em explicações em possibilidades sabe achei isso meio estranho depois eu recebi direto da autora Três Palmos de Maria Eugênia Moreira esse livro aqui publicado pela Pena Lux a autora é uma autora nacional é uma novelinha bem curtinha eu fiquei muito impressionada a autora é nascida no ano 2000 em Jacareí e aqui dá a entender assim nessa nessa orelha que é uma autora que tem ali uma mistura não só da cultura gaúcha como paulista ela transitou muito na infância então ela bebeu dessas fontes todas sabe então me pareceu um livro bastante instigante nesse sentido e pelo que eu tenho visto né do pessoal que recebeu tem um digamos tem uma linha de leitura muito parecida com a minha então vamos ver o que eu acho aí quando eu conseguir pegar ele pra ler depois eu recebi da editora na verdade duas editoras da Alves na Raquel e da Jandaíra mas eu acho que quem me enviou foi a Jandaíra essa coletânea chamada 69 poemas e alguns ensaios são poemas e ensaios eróticos que vão falar sobre sexualidade aqui atrás é escrito precisamos falar sobre poesia e gozo e eu achei incrível que ele chegou pra mim no dia 6 de setembro que é conhecido como o dia do sexo por causa dos numerozinhos aí vocês sabem que eu sou apaixonada por poesia então fiquei muito feliz com esse recebimento tem várias autores aqui que eu gosto bastante Adelaide Vanova tem algumas que eu quero conhecer como a Ana Rusch a Bruna Kaliwotter mas principalmente tem o meu poema de sexualidade favorito deste livro que é um poema da Natasha Félix chamado SM e eu falei dele provavelmente no vídeo da Natasha Félix e eu falei se tem a Natasha aqui já é um bom começo pra eu gostar dessa antologia e muito bom que a gente esteja falando disso com autoria feminina sabe pra mim é um espaço muito potente de discussão a autoria feminina a poesia a sexualidade pelos nossos olhos então obrigada editora Jandaira e oficina Raquel pela publicação e pelo envio a primeira vez que a editora Molo Branco tá me enviando algo aqui e é então Além do Oceano da Magia Lund eu queria comentar que eu tô gostando bastante do quanto tão vindo autoras nórdicas né aqui pra mim vai ter acho que uma sueca ainda eu acho que eu já falei também da polonesa e aqui a Magia Lund é norueguesa eu talvez tenha esquecido de falar de traduções eu estou falando há muito tempo de autores que escrevem em português agora eu estou na dúvida às vezes eu me perco gente muita coisa estou procurando a tradução de Além do Oceano tradução de Christine Liga Rubo e esse livro aqui eu achei incrível ele chegar pra mim porque tá toda essa discussão climática teve recentemente a greve mundial pelo clima e tudo mais e eu gosto muito desse assunto apesar de ter lido muito pouco e essa é então uma distopia que vai ter a gente vai ter duas mulheres em dois momentos diferentes que é Noruega 2017 e França 2041 e essas duas mulheres elas vão viver um momento acho que antes do apocalipse durante esse momento distópico e elas vão dialogar nas suas histórias e vai ter a ver com a questão das geleiras dos oceanos a questão climática e aí eu vou dizer mais uma vez porque eu adoro dizer não consigo entender quem disse que ficção científica é um gênero menor porque trabalha tanta coisa política tanta coisa foda e aí assim do Bruno que tá assim lá no alto pra mim de prioridade porque eu fiquei muito interessada em ler a autora por causa dessa temática recebi da editora fósforo o vento mudou de direção o 11 de setembro que o mundo não viu esse livro aqui da Simone Duarte que é uma jornalista brasileira que acho que tava como carioca mesmo tava então como jornalista em Nova York quando aconteceu a queda das torres gêmeas e aí comentar com você uma parada que com vocês uma parada que eu acho que é muito mais dentro do jornalismo porque eu percebi que mesmo os historiadores por exemplo não sabiam disso que eu acho que seria uma outra área em que isso poderia ser explorado quando tem as bombas de Hiroshima e Nagasaki a gente tem uma matéria de longo fôlego muito bem feita pelo John Hirsch chamada Hiroshima hoje em dia é publicado pela Companhia das Letras naquela edição do jornalismo Hiroshima é uma matéria que foi publicada na The New Yorker na época e o que que essa matéria faz ela buscou sobreviventes das bombas e aí ela pede então o John Hirsch pede para essas pessoas que sobreviveram recontarem o seu dia para ele e aí ele vai recriar então desde o momento em que elas acordaram até o momento do impacto da bomba ou que elas sentiram a vida dessas pessoas esse livro é um marco de jornalismo literário e depois tiveram algumas permitações de fazer o mesmo então por exemplo a revista Piauí tem uma se eu não me engano é uma matéria da Maluga Spar aposta errada mas que é da Piauí eu tenho certeza que é uma matéria que faz a mesma coisa dessa recuperação das histórias que ela é sobre o crime ambiental em Mariana eu até li tem uma coletânea da da Piauí eu vou tentar lembrar de colocar aqui a capa para vocês e o nome da jornalista que aí eu consigo recuperar e aí essa história também de pegar desde a hora que eles acordaram até o acidente e tal e me parece que um pouco do que a Simone Duarte faz isso só que eu acho que ela vai um pouco além ela não pega esse dia das vítimas mas ela vai atrás dos envolvidos possíveis que ela consegue e ela recria o que levou eles até aquele momento eu acho isso muito interessante porque é realmente uma parte da história que a gente não ouve e o 11 de setembro ele fez 20 anos agora em 2021 eu me lembro assim criança de ver a situação acontecendo na televisão é um momento que todo mundo se lembra daqueles momentos que a gente é incitado inclusive a se lembrar várias vezes e o que eu acho interessante é porque ele foi também um momento histórico que ele foi muito mediatizado e a narrativa dele é muito disputada principalmente porque interessa nos Estados Unidos essa narrativa contra terrorista e isso não quer dizer que os Estados Unidos ou grandes líderes ficaram felizes com o ataque mas a utilização de algo que já foi ruim para interesses próprios então é interessante a gente ter outros pontos de vista principalmente nesses casos que são eleitos a outros patamares o 11 de setembro também tem a queda do Allende a morte do Allende o início da ditadura chilena e pouco se fala sobre isso porque na disputa de narrativa o 11 de setembro é estadunidez e se a gente vai falar sobre ele pelo menos que a gente fale sobre perspectivas mais profundas depois eu recebi da editora dublinense Eu que nunca conheci os homens da autora Jacqueline Hartman essa autora é a autora belga de origem judaica que escreve em francês e é uma distopia também em que a gente vai ter 40 mulheres são colocadas num bunker e elas são presas ali guardando as cativas por um grupo de homens que não se comunica com elas e aí um belo dia um deles vai sair deixa a porta aberta e elas saem a gente vai ter essa narrativa principalmente do ponto de vista da mais jovem que ela está ali ela provavelmente estava a mãe dela devia estar grávida quando foi parar ali nesse bunker então ela nunca conheceu os homens ela nunca conversou com o homem ela nunca viu um homem na sociedade e aí elas vão de restrição total para liberdade total e todos esses conflitos vão acontecer o faraão da Dublirense disse que para eles foi o melhor livro que eles publicaram no ano e em muito tempo então as expectativas estão altas se vocês conhecem o clube Dubli que é o nosso clube de leitura a gente sempre faz os encontros ali na penúltima sexta do mês às sete horas eu sempre falo disso lá no Instagram então se você tiver interesse me segue lá pergunta vamos conversar eu ajudo vocês a entenderem como funciona mas basicamente é assim você lê o livro e você vai lá na sexta-feira ler com a gente conversar se você não quiser conversar pode também mas aí está aberto a spoilers a gente sempre tenta fazer umas surpresas para o pessoal dependendo da que é possível ou chamar o autor ou a gravação do autor respondendo perguntas do pessoal ou a Luiz Azardo foi no último sobre a Buxa Mexeta enfim às vezes a gente pode trazer o tradutor a gente pode trabalhar com isso inclusive quem traduz esse livro para a Dublinense é o Diego Grando isso eu sei de cor porque o Diego é o tradutor oficial da Dublinense lá do francês não sei se eles têm outro tradutor dessa língua mas esse livro então ele está incluso nas nossas decisões de final de ano então como que vai ser na penúltima sexta de outubro a gente vai debater o A Casa da Rua Mango que eu já li já comentei aqui então eu já estou preparada para o próximo mês na penúltima sexta de novembro vamos ler Eu Que Nunca Conheci Os Homens e aí em dezembro é na antepenúltima porque a penúltima é Natal e ninguém quer fazer clube do livro no Natal eu espero apesar da brincadeira do suíços que trocam livros e lêem livros na noite de Natal acho que também é gostoso ter ali nosso aceito nosso momento offline e aí acho que na semana anterior acho que é dia 17 de dezembro a gente vai debater o livro da Patrícia Portela novo que ainda vai sair pela Dublinense que chama Ifen que também é uma distopia e que eu falo mais dele quando ele chegar aqui para poder mostrar para vocês também a capa deles mas essa data ainda está em debate porque a gente vai tentar chamar a Patrícia para participar então eu espero que funcione que dê certo mas você também precisa ver a disponibilidade dela e eu fiquei bastante feliz porque a gente sempre debate a gente sempre escolhe um mês adiante dois meses adiante as escolhas e o encontro da Buxa e Mexeta foi um aniversário eu tive que sair mais cedo para jantar com a minha família aqui em casa e aí quando eu saí eles aprontaram essa eles elegeram o Ifen da Patrícia Portela para a leitura de dezembro porque a Patrícia Portela é a minha autora da casa favorita e com a presença dela se possível também como um presente então obrigada pelo pessoal não só da Dublinense como o pessoal que aparece no clube é sempre muito bom trocar com vocês e mais especial ainda ter vocês envolvidos nessa bagunça aí a meu favor lembrando que para comprar os livros da Dublinense tantos que vão ser lidos pela gente quantos não vocês tem o cupom Clube Dubli acho que está aqui embaixo se não tiver vou deixar no comentário fixado vocês tem 20% de desconto no catálogo da editora independente né de qual título mas não pode ser em outras promoções se você tiver uma promoção não comba gente não comba é uma coisa ou outra é assim que funciona facilitando as coisas aí o último recebidos de editora foram livros que eu recebi da Companhia das Letras para quem não sabe eu não tenho nenhum tipo de parceria ou contato com a Companhia das Letras mas eles me enviam contato no sentido de não é uma editora que me envia pontualmente como a Dublinense a Moinhos títulos que tem a ver comigo é uma editora maior e no processo de seleção eles me elegeram ali para receber alguns títulos durante o ano e esse mês por coincidência no meu aniversário acabou tendo mais livros que eu recebi eu recebi então um que assim é uma prioridade absoluta aqui que é o lançamento da Andréa Del Fuego a pediatra falam muito do livro Os Malaquias da Andréa mas esse livro está fora de catálogo eu espero que com esse lançamento a Companhia Relance me escuta a Companhia Relance que todo mundo fala desse livro e eu consegui esse ano por trocas do Scooby o As Miniaturas que é este livro aqui inclusive que está na mão está em ótimo estado também um livro bem curtinho esse aqui também é só que aí chega esse livro aqui na minha casa e eu vou ler a ponta capa e é da Fernanda Torres por mais uma coincidência esse livro chegou na minha casa no dia que estava rodando aquele vídeo vários compilados da Fernanda Torres falando coisas engraçadíssimas e vejam eu vou ler as palavras da Fernanda Torres porque eu não posso fazer melhor que isso né impossível não se deixar seduzir pela fúria insana de Cecília a pediatra canalha adepta da cesariana com bata marcada a doutora detesta crianças doulas e partos humanizados tem desprezo pelo sofrimento materno e checa o apgar dos recém-nascidos com indiferença de quem segue uma receita de bolo tudo é permitido aos que carregam um estetoscópio no pescoço cria a moça na sua soberba médica o humor vil de Del Fuego tanto choca quanto fascina desse cirúrgico absurdo literário passado no sacrosanto momento do parto a Del Fuego apesar desse sobrenome desse nome artístico você não me engano é o nome artístico dela é uma autora brasileira super querida quando eu recebi marquei ela nos stories ela veio me agradecer então é uma autora que assim não só já vem com uma puta recomendação como tem também um acolhimento muito legal de quem tá com seu livro então é sempre muito bom né e eu também já ouvi a Del Fuego falando no podcast de modo geral do Paulo Scott então a gente vai se aproximando dos autores assim e chegaram aqui dois quadrinhos publicados pelo selo seguinte que é o Heartstopper 1 e 2 da Alice Oseman essa autora inglesa esses livros aqui eles são uma série pelo que eu entendi tem quatro publicados lá fora e a Oseman já prometeu o quinto a Companhia das Letras prometeu que vai lançar o 3 e 4 no ano que vem só que eu não sei se esse ano ou se no ano que vem vai lançar uma adaptação cinematográfica em série e esse quadrinho aqui é um quadrinho LGBT de 10 garotos que começam a se relacionar e se descobrem LGBTs nessa relação então é um daqueles quadrinhos que parece ser quentinho do coração eu quero bastante ler eles ainda desse ano como é quadrinho a gente consegue ler antes da adaptação cinematográfica isso eu prometo então eu fiquei bastante feliz de receber eles também veio com pôster veio com uns cartõezinhos né super delicado assim o traço da Alice Oseman aqui né esses tons também de verde e rosa assim pra quem conhece a decoração da minha casa sabe que eu sou suspeitíssima pra falar depois eu peguei em trocas do Scooby vamos lá trocas do Scooby ah não mentira gente tem mais um recebido aqui quase que eu esqueci recebi o pacote de textos do mês de setembro que é o ano da fome de Aki Oliakainen esse livro aqui ele deixa eu mostrar pra vocês ele é um livro da Numa Editora com tradução de Passi Loman e Lili Loman essa é a capa dele a pacote de textos manda com essa jacketzinha esse livro aqui é de um autor finlandês e aí eu falei pra vocês ó Finlândia Suécia Noruega Bélgica legal receber livros desses países e esse autor aqui ele é o livro que ganhou entre outros prêmios o Best Finish Debut Novel e o Finish Books Blogger's Best Book em 2012 e ele concorreu ao International Booker Prize em 2016 o autor também é jornalista tá que hoje tá cheio de jornalista aqui e eu fiquei bastante feliz com esse envio porque é uma coisa que eu digo sobre curadorias assim pra mim não faz sentido você assinar uma curadoria que vai trazer livros que você já conhece esse é o motivo pelo qual eu deixei de assinar alguns clubes depois de um tempo porque você entende a curadoria você se entera daquela curadoria e aí ela começa a não fazer mais sentido a pacote de textos é um clube que eu gosto bastante hoje em dia principalmente por essa possibilidade abrangente então eu várias vezes eu brinco com vocês que deu match com o pacote porque eles enviam livros que são livros favoritadíssimos por mim livros que eu amo muito mas são livros completamente fora do radar esses livros que eles enviam não são livros tão conhecidos e aí eles mandaram pra mim um autor que eu não conhecia um título que eu não conhecia de um país que eu nunca li de uma editora que eu não tenho um livro aqui pra mim isso é curadoria e aí enfim é por isso que eu indico o pacote hoje mesmo eu tô gravando num sábado eu tava agora há pouco no encontro da pacote que às 10 da manhã é uma delícia começar o sábado falando de literatura a gente tava debatendo a noiva do tradutor esse livro aqui do João Reis um autor português o João Reis tava participando foi divertidíssimo foi a gente riu a gente conversou a gente indicou livro pro João Reis assim completamente descompromissado é uma delícia mesmo e aí no mês que vem vai ter esse o ano da fome e em outubro vai ser enviado um romance africano se esse vídeo sair antes do dia 10 do 10 e você usar o meu cupom BDBARBARI10 você ganha frete grátis e o livro Sem Gentileza da Futine Stingila que eu já li já resenhei aqui e já fiz entrevista com a autora que é uma entrevista in English muito chique e tá toda legendadinha lá pra você que quiser assistir e se você assinar depois do dia 10 você recebe então o pacote seguinte e aí você ganha frete grátis então eu vou tentar colocar esse vídeo no ar o mais rápido possível pra que vocês possam participar e é isso também vai mandar uma africana em outubro mandou em setembro um finlandês e em agosto mandou um português no mês passado mandou uma argentina então e é isso não tem editora repetida tem muitas autoras mulheres eu acho isso um trabalho realmente muito dedicado de curadoria por parte do pacote e agora livros trocados e comprados primeiro eu fui na feira de troca da livraria simples eu eu fui com a Tati eu não levei livro a Tati me levou dois livros pra eu pegar na feira de trocas e aí eu peguei dois livros um que eu realmente não sei muito o que esperar dele porque sabe aqueles livros que você aceita indicação e esquece o porquê é um livro desse chinês o Dai Cid chamado Balzac a costureirinha chinesa esse livro aqui quem me indicou foi o Felipe do Mafogafolândia o canal dele também tá parado há um tempo ele me indicou há muito tempo disse que esse livro é uma gracinha quando eu peguei ele a Tati disse nossa eu já li esse livro ele é uma gracinha então eu falei bom é esse que eu vou levar mesmo um livro curtinho chinês eu ainda tô naquela de trazer orientais e asiáticos pra minha estante pra poder ir pegando eu achei quando tem esses livros que estão nas nossas mãos ao nosso alcance é mais fácil a gente desenvolver alguns hábitos e peguei também vestígios da Ana Maria Machado é um livro de contos se eu não me engano três contos é um lançamento da editora Companhia das Letras e a livraria simples disponibiliza alguns livros bem novos lá na feira de trocas porque alguns livros a gente deixa livros lá que eles colocam pra troca mas alguns livros a própria livraria coloca ali pra dar uma enxigada então eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no Instagram da livraria simples a folha de troca é o sábado você pode levar dois livros que não sejam enciclopédias para didásticos e dicionários se não me engano e também dá pra fazer pelo site não sei se eles pararam de fazer agora que a livraria reabriu mas vale dar uma olhadinha lá e checar a livraria simples tem as embalagens mais fofinhas do mercado vale muito a pena apoiar depois eu peguei livros pra troca no Scooby o primeiro eu peguei do meu amigo Hilário mais uma coincidência porque eu já tinha pego no mês passado um livro dele mas eu peguei então O Canto da Planície do Kent Haruf esse livro aqui publicado pela editoria Rádio Londres com tradução de quem? tradução de Alexandre Barbosa de Souza esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia eu queria conhecer o Kent Haruf eu tô com Nossas Noites aqui também mas Nossas Noites dizem que é esse livro mais coração quentinho essa trilogia da Planície do Kent Haruf dizem que é mais impactante a Milca do Milcaretas ama trilogia e aí eu fiz uma coação eu falei amigo você já leu o segundo? ele falou não mas eu tenho aqui eu falei bom então quando você terminar de ler o segundo se você for trocar você não coloca no Scooby você fala comigo antes e aí ele prometeu que ia falar comigo antes porque vocês sabem que tá difícil de comprar da Rádio Londres eles deram uma sumida então tô tentando garantir aí que talvez eu tenha o segundo e terceiro livro caso ele decida se desfazer depois eu consegui pegar como se estivéssemos em Paris Simpsestos do De Putas da Elvira Vinha essa altura nacional que eu queria ler tanto não sei porque eu enrolo tanto também quando lançou esse livro eu queria ler e aí eu fui enrolando 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 depois eu fui no lançamento da Elvira já póstumo né do Caficanas não comprei o livro e aí só agora só tô tendo a Elvira na minha estante quem sabe a gente muda isso então eu não me recordo já o que é exatamente esse livro mas pelo que assim eu vou falar aqui arriscando completamente se eu não me engano tem duas garotas e aí tem um cara que quer conquistar uma delas e a outra é uma programadora de computador e aí vai ter essa conversa entre elas enfim não me lembro o que me atrai na literatura da Elvira Vinha pelo que falam é a astúcia dela ao escrever mais do que os enredos são as grandes sacadas dos personagens são os diálogos entre eles que eu sempre vejo muito bem elogiadas pela galera eu lembro de ver o Yuri do Livrada falando bem desse livro e contando histórias bem legais da Elvira em eventos literários assim dela ser também escrachadona e a Ana Lu Bussuar também leu alguns livros da Elvira não lembro se esse e também gosta bastante consegui por trocas do Scooby Ponchi da Charlene Thel esse livro aqui é um livro de Singapura nesse meu esforço de também trazer as mulheres asiáticas orientais pra cá é um livro que eu já ouvi falar que não é um livro incrível não é um livro maravilhoso mas que é um livro interessante e ele tava na minha lista de desejos então eu peguei ele pra troca assim que vi peguei também O País das Mulheres da Geoconda Belly essa autora é só pra confirmar nicaragüense esse livro aqui quem me indicou foi a Elasca Matos ela falou que eu vou amar porque ela é uma sátira política uma utopia satírica política de como seria esse país governado por mulheres e a Geoconda Belly ela é uma grande militante então ela vai fazer uma crítica por meio dessa sátira e assim se eu não quero falar de feminismo latino-americano rindo dos outros o que eu quero fazer da minha vida eu não sei sabe alguma coisa se perdeu então eu peguei ele assim que eu vi pra troca no Scooby ainda tinha dois e ainda fui lá avisar a galera gente tem um País das Mulheres pra troca no Scooby esse livro é um daqueles livros que tá sempre baratinho na Amazon e eu nunca comprei não sei porquê depois tem os três livros que eu comprei esse mês o que aconteceu eu fui visitar a livraria Gato Sem Rabo e é uma livraria que tem em São Paulo que assim a princípio se diz que é uma livraria que publica mulheres só publica não né que vende mulheres mas eu fui lá conhecer a Yala eu fiz um post sobre a livraria Gato Sem Rabo caso você queira ver lá no Instagram eu postei umas fotinhos é uma livraria pequenininha mas bastante aconchegante e eu conversei bastante com a livreira deles né que é a Yala como eu disse e por que eu conversei com ela porque primeiro eu cheguei lá e aí eu peguei pra comprar o Puta Feminista da Monique Prada da coleção Baderna da editora Veneta porque é um assunto que me interessa discutir a questão da da organização das prostitutas e tudo mais e aí eu peguei esse livro pra levar porque eu acho interessante também importante que a gente entenda porque que essas mulheres estão na livraria né a gente quer uma livraria só com mulheres porque a gente quer um espaço político ou porque a gente quer narrativas que sejam femininas né qual que é o propósito e aí quando eu cheguei lá eu fiquei muito feliz de saber que não eram só mulheres cis que estavam na livraria e aí eu fiz questão de pegar o da Monique e falei vou levar o da Monique um pouco dessa reivindicação e tava conversando com a Tati foi no mesmo dia que eu fui na Simples e falando pra ela que eu queria ler mais sobre a questão da prostituição e etc e aí ela tava organizando um instante e ela falou desculpa posso te indicar dois livros eu falei por favor e aí ela me indicou esse aqui dando uma de puta a luta de classes das profissionais do sexo da Melissa Gira Grinch é um livro que ele é publicado em conjunto entre a autonomia literária e a Jacobi Brasil e tem tradução de Lisa Santana esse aqui inclusive foi um livro que eu joguei em alguns grupos que debatem o tema da prostituição e a galera que leu me indicou bastante falou que é muito legal ter essa perspectiva de esquerda no debate que é algo que eu venho procurando eu já tinha comentado isso com vocês quando eu li Teoria King Kong da Virginda Pã que eu queria um pouco mais a teoria ela fala muito mais a experiência pessoal dela e ela me indicou também esse aqui Sexualidade e Socialismo História Política e Teoria da Libertação LGBT da Cheryl Wolfe publicado também pela Autonomia Literária é um livro belíssimo assim pra além de tudo né e ele é traduzido por um coletivo quer ver tradução coletivo LGBT comunista e aqui dentro tá então o marcadorzinho da História Gato Sem Rabo da Livraria Gato Sem Rabo essa livraria fica ali na Vila Buarque em São Paulo e conversando com a Yala o que eu conversei com ela ali foi que não é só uma livraria que vende mulheres é uma livraria que vende essas vozes dissidentes então homens trans tem espaço ali e eu fiquei muito aliviada de saber disso porque ainda é um debate muito grande principalmente por causa do feminismo radical a presença dos homens trans no feminismo onde esses espaços que sejam de debate de ocupação de mulheres mas eu acho que é muito importante porque se a gente tá falando de ocupar um mercado com pessoas que nunca tiveram espaço a gente não pode dizer que as pessoas que os transmasculinos tiveram espaço seria uma grande hipocrisia então saber disso me deixou muito mais confortável muito mais feliz e sinceramente eu não sabia que ia me afetar tanto que ia me deixar tão feliz saber que a gente tem livros publicados no mercado editorial brasileiro pra encher uma livraria ainda que seja uma livraria de rua e que bom que é uma livraria de rua que não é uma livraria que explora seus funcionários que não é uma livraria que não sabe o que tá vendendo é uma livraria cheia de editoras independentes eu passei por aquelas estantes e eu falava gente todas as editoras que eu conheço provavelmente são representadas aqui todas então assim nossa me emociona falar pra vocês se você for de São Paulo se você vier a São Paulo visite a Livraria Gato Sem Rabo eles estão seguindo os protocolos se tem x pessoas lá dentro eu não perguntei eles fazem fila fora eles me contaram depois eu fui lá e falaram ai você não pegou fila e aí me explicaram que se tiver um número x de pessoas lá dentro eles fazem fila fazem você esperar e você vai esperar vai dar tudo certo ninguém vai morrer porque esperou um pouquinho vai comprar livro é uma livraria pequenininha mas os livreiros são assim muito legais bem não só simpáticos mas eles sabem o que eles estão vendendo a Yala em especial é quem eu posso falar por essas indicações eu comprei esses livros pela indicação e também levei uma bolsinha deles lá uma bolsinha que ela é não é dupla face porque você não vira ela mas ela cada lado ela tem duas cores muito gracinha e é tipo porque eu tava com uma mochila cheia não ia conseguir levar os livros e assim era 25 reais a sacola que eles dão é uma sacola de papel então assim estou encantada bom gente esse é provavelmente o maior book haul que eu já gravei aqui não só porque chegou muita coisa mas porque eu falei para um caralho então muito obrigada a todos vocês que chegaram até o final muito obrigada a todos vocês que me presentearam esse mês ou nos outros meses do ano obrigada as editoras aos autores a todo mundo que teve algum contato aqui com esse conteúdo espero que vocês tenham gostado de assistir deixem seu like para ajudar a divulgar esse vídeo aqui na plataforma também ajuda bastante se vocês se inscreverem clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela e não se esqueçam de ver outros vídeos aqui no canal um beijo e até a próxima e não se esqueçam e não se esqueçam e não se esqueçam e não se esqueçam